O que é isso? O que é isso? É Croácia contra o Brasil! A Copa está afunilando e se aproximando da linha de chegada. Hoje a gente vai conhecer um dos quatro semifinalistas. Um dos quatro times que vão seguir na briga pelo título. Vão ser 90 minutos de muita disputa. Vão ser 90 minutos de muita disputa. Olha só! A escalação croata! O goleirão é Livá Kovic. Modric começa com o Perisic, os dois mais abertos. E ainda tem Kramaric comandando o ataque. A escalação croata! do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richarlisson fecha a escalação do ataque. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Vantagem. Continua com o Brasil. Passa a Litch. Já passou pelo marcador. Tem espaço, dá pra avançar. Defendeu do mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Escanteio o cobrado. Atenção. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Defende Alisson. Vinícius Júnior. Toque pro Vinícius Júnior. Arrisca. Da ponta, vem pelo meio. Intercepta o passe na hora H. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu. Deu a volta. Cartão amarelo. A chapa esquenta. A partida mal começa. E começa brigada, pegada, Caio. E foi bem o árbitro. Pelo jeito, essa partida vai precisar de pulso firme. Faz a defesa Alisson. E Luka Modric está em campo. Garantia de um bom jogo. A capacidade de armação de jogadas dele é fora do comum, Bilani. É um cara que tem muita visão de jogo. Olha a Croácia. Tem espaço na lateral. A bola não passa por ele. Ele viu, ele deu. É pênalti. Quem sabe o primeiro gol do jogo partiu. Gol! Com tranquilidade. Bola para o fundo do gol. Ele converte. Cobrança muito bem batida no ângulo. Mesmo adivinhando o canto, não dava para fazer nada. Eu confirmo. Placar um a zero. Lucas Paquetá. Aí o Lucas Paquetá. Neymar. Vinícius Júnior bateu. Bloqueia. Trava a bola. Modric. Modric. Pasalic recebe. Carrinho limpo. Na moral. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Desce no contra-ataque. Faltou acelerar o contra-ataque. A defesa já se reposiciona. Quero ver para empatar. Chegou bem. Para desarmar. Perfeito. Escanteio cobrado na área. Afastou mal. Cruzamento. A bola ainda está viva. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Covacite. Traz ela pelo meio. Faz a defesa a Alisson. E é para fazer. Defendeu o goleiro. Fecha o gol do Mano a Mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão. Vilani, a marcação falhou feio. Esse é Rafinha. Corta a zaga. Mata o ataque. A chance é boa. Será que é agora? Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Lateral aberta para o Brasil avançar. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Vamos para o jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Rá. É pegadinha. Não houve vantagem. É falta. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. subiu, saiu. Passa sobre o travessão. Que falta foi essa, Caio? Cobrança muito bem feita, Vilani. Um pouquinho menos de força. E essa bola entrava. Olha, meu goleiro. Entregou a paçoca. Neymar com ela. Olha a chance de contra-ataque. Tem espaço. Dá para avançar. Defende, defende bem. Escanteio do Modric. Para a área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Casemiro. Casemiro. Danilo. Casemiro é acionado. Neymar com ela. Bom corte. Leu bem o lance. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Albaid Stadium. Começa o segundo tempo. Derrota parcial duríssima do Brasil. Quero ver. Tem bola para rolar. Tem que reagir. Esse é Richardson. Certo. O goleiro manda para longe. Ela saiu. Tem um escanteio por aí. Escanteio. O Rafinha bateu. Agora foi... Apinta o árbitro. É pênalti. Jogo parado para a substituição. Penalidade para voltar para o jogo. Gol! Gol! Tranquilidade. Bola para o fundo do gol. Ele converte. A bola volta a rolar. O Brasil precisa de mais um golzinho para empatar. Está no jogo. Modric. Lovren. Jusko Gvardiol. Grosovic. Retoma uma posse de bola. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobion perdeu. Ficou sem a bola. Kovacic. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta. Guga, o ideal era aumentar essa vantagem para dois gols e assim não correr riscos. Pessoal. 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 Pessoal na saída de bola. Chega firme no lance. É arremesso. Casemiro. Pombu Richarlison. Neymar com Mela. É falta. E daí é falta. Perigosa. Perigosa. Deu na trave. Gol. Fácil, fácil. Livre para tocar para o fundo do gol. Aí olha o replay do gol. Foi uma batida com estilo. Um bate pronto de quem tem intimidade com a bola. Golaço. O jogo está parado. Subiu a placa. Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo. Que coisa. Que coisa. Bruno Petkovic. Chegou para fazer. Que defesa. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Vem o escanteio do Boudre. Tira em cima da linha. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Tem que tomar cuidado aí atrás. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio do Boudre. Para a área. Preciso para cortar o passe. E rapaz. Daí. Bola batida de longe. Na trave. Quase um golaço do meio da rua. Caio. Caio. Que chute. pegou firme na bola. Acertou uma linda finalização. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Corta a zaga. O ataque era bom. Paquetá. É. A pressão está forte. A defesa se livra da bola. Recebe periciente. É para desempatar a tensão. Defende. Defende bem. Alteração no Brasil. Vai usar o banco. Bateu. Escanteio curto. Da lateral. Corta. Vem para o meio. De novo. É escanteio. Escanteio. Está na área. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. O jogo já está no fim. Pode ser a última chance para o desempate. Para desempatar. Atenção. Gol. No finalzinho. Até a última gota de suar para vencer o jogo. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Metro a metro. Ganhando o campo. Para tentar o empate no final. Chega. Faz o desarme. Arremesso. Recupera. Dividida precisa. Bateu o Neymar. E pegou. Tem sobra. Na primeira ele pega. Sobra tem rebote. Ele pega de novo. Caio. Milagre na primeira defesa. Vilani. Parecia uma bola indefensável. Mas ele foi lá e buscou. Perderam a posse da bola. Atravessa a marcação. E aí a cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Vamos ter mais quatro minutos. Que chance. Para matar o jogo. Defendeu. A queimba a roupa. Que milagre. Esse gol acabaria com qualquer chance no finalzinho do jogo. Escanteio cobrado. Atenção. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa. Mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Manda para longe. Tira dali. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. Foi um jogaço, Vilani. Movimentado. Cheio de gols. Do jeito que a gente gosta. No fim. Apesar das bobeadas na defesa. O time conseguiu vencer por um gol de diferença. E segue firme no mata-mata. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião. É a que vale. Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance... Quando teve a chance... ...